E aí gente do Drogolo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui com 10 coisas que você não sabia sobre o modo espectador do Minecraft Galera, que eu tenho certeza que vocês não sabem, alguns vocês sabem, mas eu tenho certeza que alguns deles vocês não vão saber Enfim, deixa o seu like aí pra começar o vídeo bem bacana, 2 mil likes nesse vídeo, eu vou ficar muito feliz Também se inscreve aqui no canal e se inscreve no meu segundo canal de live stream todos os dias, eu estou fazendo live stream lá Então vai lá, se inscreve e aciona o sininho que tu vai receber só minhas live stream, não vai ser flodado de vídeos Enfim, vamos lá pro vídeo que vai estar insano o negócio Ok gente, eu estou entrando aqui no mãozinho, tá bem bonitinho Enfim, vou mostrar algumas coisas pra vocês que vocês não sabiam sobre o modo espectador Mas antes galera, me segue lá no Instagram, porque nas minhas live stream lá do Stuck Jogando, eu stalkei todos os novos seguidores Então me segue lá e também se inscreve no segundo canal pra receber as minhas live stream pra ser stalkeado lá no Instagram, beleza? Se tu não tem uma conta, não tem problema, cria uma conta e vai lá pra me ver lá stalkeando você Enfim, vamos lá pro primeiro tópico, deixa eu ler aqui Beleza galera, eu estou lendo aqui do lado minha colinha, ok galera? Enfim, o nome verdadeiro do GameMod3, que é isso aqui ó, barra GameMod3, é NoClip galera Realmente o nome verdadeiro do... 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 como é que é o nome disso aqui? Do GameMod3 galera, é NoClip, apenas NoClip, tá? Não tem outro nome, pode ser modo espectador, Expectate Mode, mas na real é NoClip O que que seria NoClip galera? Seria aqueles... às vezes hack de... 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 dos jogos Ou até mesmo o mod do jogo, que te deixa ficar expectando o jogo e poder gravar ele Como no... 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 no CSGO também tem o NoClip, só que aí ele pode voar, atravessar as paredes Que nem o... que nem o Minecraft, normal, sabe? O que é muito bacana também Enfim, ah... ok, esse daqui é legal galera Esse, esse daqui é legal e talvez vocês não sabiam realmente Beleza, vamos pegar aqui ó, barra GameMod1 Se vocês estiverem com uma abóbora na cabeça galera Olha só E colocarem NoClip, vocês vão continuar com essa abóbora na cabeça Mesmo entrando em algum mob, clicando com o botão esquerdo, ok galera? Olha só, eu virei o... o zumbi... o zumbi não, o porquinho E eu estou com a abóbora na cabeça galera O que é muito engraçado e bem diferente né? Vou apertar F5, ele não aparece, infelizmente não aparece na carinha Seria bem engraçado se ele aparecesse na carinha né? Enfim, serve também pra... pra galinhas, tá? Serve pra todos os mobs, todos os mobs mesmo Mas é muito chatinho ficar com essa abóbora na cabeça Eu odeio, odeio, odeio Ficar com a abóbora na cabeça Mas enfim, outra coisa legal pra vocês que eu vou mostrar aqui galera Esse daqui é bacana, mas eu preciso chegar lá no finalzinho Lá no finalzinho, ok? Bem no final, bem no final mesmo Tá, é rapidinho, ok, aqui tá bom Deixa eu quebrar mais esse Esse aqui, ok E agora eu vou fazer uma escadinha galera Olha só, essa daqui, olha, encontramos diamante Enfim, vamos aqui ó Peguei água Coloquei aqui Tá, e vamos quebrar mais um pouquinho Desse modo aqui, ok? Beleza galera É o seguinte Se você estiver no game mod 3 No modo espectador E estiver dentro de algum animal E esse animal cair no void Você morre com ele galera Olha isso aqui, que loucurada mano Você vai morrer com ele Ó, estamos caindo Tá, no void Ó, estamos caindo no void Ó, estamos levando dano E a gente vai acabar morrendo No game mod 3 galera Isso daqui não é louco mano? Ô, é muito louco velho Isso daqui poucas pessoas sabiam, vai Vai dizer Poucas pessoas sabiam disso aqui mano Isso daqui é muito legal cara Muito, muito diferente né Olha só o nosso lugarzinho aqui Que a gente fez Que legal mano É muito legal né Game mod 3 é muito massa cara Um dos melhores recursos do Minecraft Que eles adicionaram Bom, agora Agora esse daqui Vocês provavelmente sabem Mas no game mod 3 galera A gente pode entrar em qualquer mob Qualquer mob Seja ele ovelha Creeper Porco A gente pode entrar numa squid também Uma lulinha né Uma lula Mas as lulinhas não estão aqui Não tem nenhuma lulinha aqui Não tem nenhuma lulinha aqui gente Que absunto Nenhuma lula Nossa, que escassez de lula velho Onde que essas bichinhas nascem velho Aqui, vamos ver se tem alguma aqui Enfim, a gente pode Entrar em qualquer mob Menos o Ender Dragon galera O que eu achei muito estranho E eu não sabia também Que a gente não pode entrar no Ender Dragon Uma pena né galera Seria muito louco a gente ter a visão do Ender Dragon Seria muito, muito massa velho Seria uma coisa incrível velho Ter a visão do Ender Dragon Caras, porque ele voa bastante né Ele é um dos mobs que mais andam pelo mundo Além da aranha também né galera Aranha anda bastante Enfim, nós achamos uma lulinha Porque eu queria mostrar a lula Que a visão dela é muito Muito sem graça, sabe É um tanso né Eu estou aqui sem burro né Eu poderia né Eu só poderia vir aqui ó Só isso aqui né Ah, olha os bichinhos aqui Agora elas aparecem né Enfim, eu posso virar uma lula O que é Super emocionante Bem emocionante Eu virei essa lula Ela está travada aqui Ela não quer Ela quer ser ela pra sempre Enfim Ok Agora galera Olha só o que eu quero mostrar pra vocês Que essa daqui Poucas pessoas sabiam Tá Essa daqui eu tenho certeza Que poucas pessoas sabiam Creeper Enderman Spider E também A Cave Spider Esses 4 mobs aqui Eles são diferentes Ok Quando vocês entram No Game Mod 1 Primeiramente o Creeper O Creeper galera Ele A nossa visão Fica deste Modo Aqui Olha isso aqui Vai dizer que não é insano Cara Vai dizer que não é insano Oh para mano Isso daqui é muito louco Isso daqui é muito massa Isso daqui é muito massa Muito massa mesmo Muito louco mesmo Olha isso Ele fica com essa visão verde Cara Oh é insano É insano E agora também O Enderman Olha só Olha só como é que ele fica O Enderman é o mais louco Olha isso aqui Ele meio que dá uma invertida Nas cores É insano Olha que louco Olha para onde que ele foi parar O Enderman É besta Ou chupa gelo Olha só onde que ele foi parar Ele foi lá embaixo Que loucão E também O outro Que é da mesma forma É a aranha Só que a aranha é um pouquinho mais diferente Olha só Ela fica Nessa Quadriculada Assim Sabe Como se tivesse Um Dois Três Quatro Cinco 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 olhos Quantos olhos que tem aqui Tem bastante olhos né Mas ela fica dessa forma Bem estranho Bem estranho mesmo Mas também temos a Cave Spider Que é quase a mesma coisa Só que Dá um ângulo bem maior E também a gente não consegue controlar os mobs né Não sei se vocês já perceberam Enfim Outra coisa também Que acontece galera É que se vocês tiverem a sorte Ou azar De morrer com o Creeper Você tem como bugar E ficar com a visão do Creeper pra sempre Barra Sete bloco Sete bloco Aqui Vamos colocar um 90 Envio 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 Ok Vamos ver Aí ó Ah droga Não conseguimos Não conseguimos ter a sorte De morrer Com um Creeper Galera Vou tentar novamente É uma chance mano Muito muito rara Mas pode acontecer Tá Pode sim Vim acontecer Ô Creeper Não sai daí mano Tô tentando jogar uma Envio Na nossa cabeça Não sei se tu percebeu Ah droga Não tá bugando galera É uma chance rara de acontecer Tá É uma chance muito rara de acontecer Enfim Outra coisa que a gente pode fazer É ver os mobs invisíveis galera No Minecraft Olha só Se a gente tiver No Game Mod 3 também Olha só Estão todos invisíveis Se a gente entrar no modo Game Mod 3 A gente consegue ver E até acessar Os bichinhos Olha só Que legal A gente consegue ver Não sei se vocês estão vendo Mas eu tô vendo Não sei Vai que vocês não estão vendo Enfim Vamos lá pro Game Mod 1 E vamos ler aqui o próximo Ok galera Esse daqui é simples Esse daqui é bem simples É o Game Mod 3 A gente não pode acessar O inventário Olha só Tô tentando pegar E eu não consigo fazer nada Nada Absolutamente nada Olha só Ele volta Pra gente Eu não sei o porquê Eu não sei o porquê Tá Enfim E o último galera E não tão menos importante É que esse daqui É o modo de corrida Mais rápido dele Não Você pode correr Mais rápido No Game Mod 3 É só Usar A bolinha do mouse A bolinha do mouse Vocês sabem onde que fica O scroll do mouse Colocando pra frente Ele vai mais rápido Olha isso Olha a velocidade Que eu quero estar Olha isso É muito muito rápido E olha que eu ainda tô segurando o control Se eu parar de segurar o control É mais rápido É rápido Mas segurando o control Mais rápido ainda E esse daqui é o máximo E colocando a bolinha do mouse Pra baixo Ele vai diminuindo Tá vendo que ele tá diminuindo Ó Até não conseguir mais Ó Eu não tô conseguindo mais andar Aqui eu parei Não tô conseguindo Não tô conseguindo Aí se eu coloco Novamente pra frente Ele começa A andar rápido também Olha isso É muito legal né Esse daqui poucas pessoas sabiam Eu tenho quase certeza Porque eu não sabia também Enfim galera Eu vou deixando o vídeo pra aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário Um favorito E é isso Muitíssimo obrigado E tchau tchau gente Valeu Tchau 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 tchau